E aí pessoal, beleza? Aqui eu falo Gabriel de Android, tudo bem com vocês? Bom, então esse aqui é o seu vídeo explicando como é que vai fazer pra vocês jogarem o Allianz vs Empire Beleza? Seguinte, vocês vão ter que vir aqui, abaixar a tela do celular Em configurações aqui Bom, não precisava ser exatamente isso, né? Mas tudo bem Vou explicar rede móvel Cartões sim Pode ser diferente tal de vocês, tá? Mas vocês tem que achar essa coisa aí Aí vocês desativam o chip de vocês Desativa, só, somente Desativou o chip? Beleza Volta Volta lá pra tela inicial, beleza? Aí vocês vão ter que ir no gerenciador de arquivos de vocês aí O meu é esse aqui, de vocês pode ser diferente, tá gente? Não Interno, no meu caso aqui Android Data Aí você acha A pasta do jogo lá Peraí, vamos achar aqui Vamos achar Ela é com Ela é com.nexon Quer ver? M Primeiro tá no M É ele Com.nexon.axe Alianz vs Empire Pressiona Seleciona Renomeia Aí vocês tem que renomear É na frente aqui do AXE Vocês põem o que vocês quiserem, tá? No meu caso eu vou pôr de L Beleza? Pus de L Aí vocês vêm Volta Volta, né caralho Aí vocês podem vir aqui em configurações Aplicativos Informações aplicativos Como é que tá no Android 8.0 Acho o Alianz vs Empire Ali Alianz vs Empire Aperta nele Vem Meu armazenamento Limpar dados Aí vocês limpam os dados do jogo Beleza? Limpou os dados Vocês apertam limpar dados Limpou Zerou Tudo certinho Tapa Volta pra tela inicial Segura Desliga Ou sei lá Desliga Não reinicia Desliga ou sei lá Religa ele depois, né? Logicamente Não vou fazer aqui no meu agora Procedo Senão vou parar de gravar Aí liga de volta Aí depois que vocês ligaram Vocês vão Ir lá na Na Porra Pera aí Vamos lá na Aqui, ó Na Gerenciador de arquivo Volta pra lá, né? Só que aí no meu caso Aqui já tá Já na tela direto, né? Eu vou fazer tudo Desde o início De novo, tá? Gerenciador de arquivo Interno Android Data Achei lá de novo, né? O que vocês renomearam, né? Vocês lembram, né? M N N N Nexon Renomei de volta Aí vocês apagam só Deixam do jeito que tava Igualzinho Beleza? Deixa assim Não mexe mais nada Aí vocês voltam Aí vocês vão na Play Store Lá Baixa O Coreia VPN Até tá escrito aqui, ó Baixa o Coreia VPN O meu que tá abrindo Porque eu já tenho ele aqui, né? Baixa ele Baixou? Beleza Instalou? Bom Aí vocês baixam Esse aqui, ó Open VPN For Android Nesse simbolinho aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui Open VPN for Android Baixa ele também Tá? Baixou? Beleza Aí vocês vêm Abre o Coreia VPN Coreia VPN Coreia Conecta o Coreia VPN Aperta no verdinho aqui Nesse Nesse Play aqui verde Espera conectar Quando der conectado Vai aparecer assim, ó Tipo assim, ó Vou fazer aqui agora Faço De boa TCP Connect Dá pra pá Out GetConfig Connected Quando der Connected Vocês vêm Aí vocês entram no jogo Aí vocês entram no jogo Beleza No AXE Tá vendo? Vocês entram no jogo Tá? Vai lá Aí vai demorar um pouquinho Porque tá Pelo VPN, né? Da Coreia A internet fica meio lenta Mas aí vocês entram no jogo Vai seguindo as instruções Vai passando pra frente Faz tudo de novo Quando chegar na parte De criação de personagem Vocês criam o personagem Tá? Do jeito que vocês querem Cria lá, tá? Forma lá o personagem Tá? Beleza Aí depois que criou o personagem Vocês vão entrar no jogo Aí põe pra entrar Cria o nome Aí vai ver que vai dar pra entrar no jogo Tá? Aí na hora que vocês entrarem no jogo Estiverem dentro do jogo Lá no mundo aberto Lá Fazendo missão Essas coisas Vocês vêm E Desligam o celular No meio do jogo Não sai do jogo Desligam o celular No meio do jogo Quando chegar lá no É Lá farmando Lá Tá? Bá Você desliga o celular Vamos pra desligar Deixa eu desligar No meio do jogo Desligou? Beleza Religa o celular Aí quando vocês Religarem o celular Vai reparar que a VPN Vai ter sumido Aqui tá vendo Essa chavinha aqui Que tá do lado do meu Wi-Fi ali Essa é a VPN Ele não vai tá mais ali Tá? Beleza Tudo bem Aí vocês podem vir Podem ativar o chip de vocês de volta Se vocês quiserem É lógico Aqui vai ficar com o chip desativado Ativa o chip Não liga mais a VPN Não liga mais Não mexe mais na VPN Entra no jogo E continua jogando E pode ser feliz Entendeu? É assim Ele vai bugar Ele vai ficar como se tivesse com a VPN Mas não vai tá com a VPN Tá ligado? Então é assim que vocês vão Jogar sem VPN Você pode até apagar O aplicativo da VPN Depois se vocês quiserem Pode até desinstalar O Corel VPN Fazer o que vocês quiserem Renistar o celular Quantas vezes vocês quiserem Que vai ficar logando o jogo sempre Vai dar pra criar outro personagem Tudo certinho Entenderam? É assim que funciona Daí Então É assim Tá bem explicado Valeu Falou Fui Então é assim que vocês vão jogar o Aliens vs. The Empire Viu? Muito obrigado Fui